Valdir está desempregado há quatro meses e em grossas estatísticas de demissões ocorridas no setor frigorífico em Mato Grosso. Difícil, difícil que as contas vão chegando para pagar e você não tem como. Ainda eu, graças a Deus, não pago aluguel. E quem paga aluguel? Muitos que estão na situação de Valdir têm procurado o sindicato dos trabalhadores do setor. A queixa é que não estão recebendo o pagamento de benefícios e outros direitos previstos em lei. E a Justiça do Trabalho em Mato Grosso constatou isso, que são as empresas do ramo frigorífico as que mais respondem processos trabalhistas. Nos primeiros seis meses desse ano, a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, figura na primeira colocação no ranking, com mais de 2.300 ações ajuizadas contra ela. Em seguida, aparece a JBS com 1.158 novos processos. E ainda tem a empresa Marfrig Alimentos, em quarto lugar, com 624 casos. Para o presidente do sindicato da categoria, esses números poderiam ser ainda maiores, uma vez que muitos trabalhadores não buscam os direitos na Justiça com medo de represálias. Tem muitos trabalhadores que pensam o seguinte, que ele vai estar... Se ele entrar com o processo com outra empresa, ele acha que jamais ele depois vai entrar em outra empresa, porque ainda existe aquela preocupação do trabalhador em a empresa fazer a denúncia que, ó, não contrata fulano porque fulano entrou na Justiça contra a gente. Então, é uma índole do trabalhador e não é. É direito dele, ele tem que entrar na Justiça, entendeu? Porque está lá para ser cumprida a CLT. Entre as maiores queixas estão o não pagamento de adicionais por insalubridade e periculosidade, além de indenizações por acidentes de trabalho. Atento a isso, o TRT de Mato Grosso tem realizado campanhas de conscientização, com palestras e distribuição de material educativo, além de participar de audiências públicas sobre a atuação dos frigoríficos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto